Fala aí pessoal do canal ChevraBell Hoje eu vou estar mostrando pra vocês Qual a importância de usar um protetor Adequado para os ouvidos Em questão Do teu trabalho Isso mesmo Como que você trabalha o protetor adequado Claro que esse que eu estou mostrando pra vocês É um semi se não profissional Pra coisas super pesadas Ou seja Pra quem mexe com Aquela britadeira Pra quem mexe com Setor industrial pesado Mas Por que que eu estou usando ele Estou testando ele É muito bom Esse ele tem uma Uma referência muito boa Esse é o melhor na verdade Pra ruídos Tá Mas o ChevraBell Eu posso estar usando esse pra 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 no caso Pra o que Na verdade Você pode estar usando pra qualquer coisa Pra qualquer atividade Sendo que Este Vai aumentar A qualidade Do serviço Em questão Aquele pequenininho Com fiozinho Por que Porque Porque o seguinte Aquele É Ele é indicado Pra uma frequência Esse não Esse é amplificado Pra uma frequência Muito maior de ruído Né Você pode Trabalhar aí Oito horas Num Oito horas Aí Numa máquina Né Numa máquina Numa Retroescavadeira Numa Com Motor ligado De uma coisa Assim E você não vai Esse é o ideal É Tá Mas Você Indica Eu indico Isso Pra qualquer coisa Porque Esse é o melhor Tá Mas Eu não escuto Nada Mas Justamente Isso Se você não Escuta Nada É porque O som Ele Não está Chegando Ao Seu Ao Seu Ouvido Da amplitude Que ele Chegaria Sem ele Então Na minha opinião Este É um dos melhores Existem melhores Ainda Né Pra você ter uma ideia Esse daqui É um modelo Igual Semelhante Ao que é usado Nas Nos caças Supersônicos Né Que eles Que os pilotos Usam em caças Supersônicos Então Imagine Não é Igual Mas é O procedimento É o Já é o primeiro Né Modelos Que eles usam Em caças Supersônicos Então Você tem uma Gravidade Se você não Quer ficar surdo E você mexe Com Com barulho Com martelo Com muita coisa Claro Que se você pode Usar o outro Também Mas Esse daqui É o Semi Profissional E profissional Tá bom Pessoal Quem gostou Da dica Então curte Dá um like No canal Do Chaveira Bel Um abraço A todos E bora se inscrever No canal Do Chaveira Bel Curte nossas Redes sociais O twitter Do Chaveira Bel O facebook Do Chaveira Bel E se inscreve No canal Do youtube Do Chaveira Bel E bora lá Dá likes Pra gente Falou Um abraço E até mais Até o próximo vídeo Tchau Tchau